Bom dia! Você que é produtor de leite sabe que com relação ao rebanho é um olho no peixe, no caso a vaca, e outro na mastite. Mas quais são os outros problemas comuns na pecuária leiteira? A Bruna Guerreiro, médica veterinária, nossa convidada, conta tudo pra gente! E a tecnologia é um combustível importante para a alta produtividade leiteira. Já imaginou robôs ordenhando as vacas? É o que você vai ver na terra do leite! E nesse 15 de agosto de 2020, a dica de loja agropecuária é para os produtores gaúchos Tchê. O Ouro Finicampo já começou! Nossa pecuária leiteira está evoluindo. Tem produtor de leite passando da ordenha manual para a mecânica, tem produtor migrando da mecânica para a canalizada e tem produtor ordenhando as vacas com robô. Imagina só! Na terra do leite, essa já é uma realidade. Veja só! Essa é a fazenda mais tecnificada da região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Seja bem-vindo ao condomínio Terra do Leite, em São Gotardo. É uma fazenda altamente tecnificada. São produtores, os sócios, o conselho que decidiu investir nessa tecnologia, nesse novo formato de produzir leite, são pessoas que pensam bem além, são pessoas que preocupam em manter uma certa tradição, que é produzir leite de qualidade, isso já é algo que é centenário, graças a Deus, dentro do nosso Brasil, porém de uma forma mais eficiente, com o custo menor possível. Por mais que requer investimentos, mas quando você vê a conversão, a resposta do animal com o uso dessa tecnologia, você vê que tem-se um melhor aproveitamento, uma melhor eficiência. A pecuária hoje é 4.0, que eles falam. É fazer todo um desenvolvimento na produção de leite, tentando melhorar a qualidade de leite, como CCS, CBT, o bem-estar dos animais. Então, assim, nessa fazenda aqui, a gente consegue visualizar bem isso. Tendo toda a climatização, a gente consegue expressar ao máximo o potencial genético dos animais. Os animais são confinados neste sistema chamado cross ventilation. Conforto térmico é primordial para uma boa produção leiteira. independente da temperatura que está lá fora, aqui dentro ela vai ser praticamente a mesma em todo ano. Pode estar um verãozão aí, que a gente está em um ambiente fresco, que proporciona qualidade de vida e de saúde para o animal. E o grande diferencial da fazenda é o sistema de ordenha. É um robô que vai tirar o leite desses animais. O robô, ele garante padronização do processo, que é o que é dificultoso nas ordenhas convencionais. Um dia a pessoa está de um jeito, outro dia de outro. O robô não, todo dia, as quatro, cinco vezes, dependendo da vaca, é ordenhada por dia. É o mesmo processo. Ele trabalha sozinho, mas precisa sempre de um auxílio humano. Pelo motivo de alguns animais dar algum problema, não querer entrar dentro das gabines. Então, sempre precisa de um auxílio humano para ele trabalhar 100%. Parceiro da Orofino Saúde Animal, o condomínio Terra do Leite é exemplo para a cadeia leiteira de Minas Gerais e de todo o Brasil. É uma honra para a gente poder ter essa fazenda como parceira, por ser uma das fazendas mais tecnificadas da região, ter muitas tecnologias, tanto na ordem robotizada, quanto no call feeder, no bezerreiro. Ser uma fazenda que absorve muito bem tecnologias. O que a Orofino pode trazer para a fazenda, eu estou disposto a estar trazendo aqui para a fazenda para poder estar agregando valor a esse trabalho técnico que a gente vem desenvolvendo aqui na região. A tecnologia, desde que saiba utilizar ela, ela vem para fazer um diferencial mesmo na rotina, na operação do dia a dia de uma fazenda. Semana passada, a Bruna esteve aqui no programa para falar sobre o controle da machite clínica. A machite que é o principal problema no rebanho leiteiro. Só que tem duas doenças que você, produtor, deve ficar ligadinho também, viu? A primeira é a doença de casco. E a Bruna Guerreiro conta para a gente quais são os prejuízos desse problema. Olá, Juliana! Vamos falar sobre problemas de casco. Vocês sabem que os problemas de casco são uma doença muito importante para as fazendas de leite? Então é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês sabem bem que essas doenças, elas comprometem o bem-estar dessas fêmeas à produção de leite e podem comprometer também a reprodução delas? Então quero chamar bastante atenção da importância que essa doença traz e dos prejuízos que ela causa para a sua fazenda. Então nós temos aí, principalmente em sistemas mais intensivos, onde essas doenças acabam aparecendo mais, porque a gente tem o maior desafio microbiológico no ambiente, maior umidade. Então nessas situações de animais confinados, são os locais, os sistemas, onde vocês vão mais acontecer de acompanhar esses casos das doenças de casco. Nós temos diferentes tipos dessas lesões, lesões simples, até mesmo lesões mais graves, onde para cada uma delas a gente tem que ter uma estratégia diferente de ação dentro da sua fazenda. Quem vê o rebanho assim tranquilo, parece estar tudo numa boa. Tem conforto, comida, mas se chegar mais perto, não é difícil encontrar sinais de doenças de cascos. Esse animal às vezes começa a deitar, tem dificuldade para se levantar e muita dificuldade para se locomover. Normalmente quando esse animal está se locomovendo, a gente observa que ele está com dor sarqueado, mostrando que ele está sentindo dor. A equipe da fazenda Pilar, que fica em Natércia, Minas Gerais, sabe bem o transtorno que as doenças de cascos trazem para o animal e também para a produtividade. Cai a produção e não produz leite mais, entendeu? Tem problema de reprodução, acabou a reprodução e o leite vai embora, acabou o leite, entendeu? Aí você tem que tratar a vaca para ela voltar o leite, entendeu? E demora uns 10 dias tratando para voltar o leite. As doenças de cascos podem estar relacionadas à alimentação, más condições de higiene, doenças infecciosas e até mesmo problemas genéticos como defeitos de aprumos, entre outros. A boa notícia é que dá para prevenir e também tratar. A palavra prevenção é a palavra de ordem. Então tem como prevenir. A gente tem que pensar, primeiramente, na dieta desses animais. Tem que ser uma dieta bem balanceada, com tamponantes, para evitar as laminites, que também é um problema de casco. Nós temos que utilizar o pé de lúvio, com rotina, justamente para endurecer o casco, para fortalecer o casco desses animais, para evitar lesões. E o casqueamento curativo e preventivo tem que ser feito uma, duas, às vezes três vezes no ano. Isso depende de cada propriedade. Na fazenda, o tratamento é feito com o Lactofur e o Maxican 2% da Orofino Saúde Animal. Grande vantagem do Lactofur é o antibiótico, na dose de 1 ml para 100 quilos, ele não tem carência para o leite. Então, a gente pode estar usando o Lactofur nesses problemas de casco, de 1 ml para 100 quilos durante três dias, durante cinco dias, depende de cada caso, e não precisa descartar o leite. Associado ao Lactofur, é importante que se use um anti-inflamatório, o Maxican, que é um potente anti-inflamatório, que não dá lesão gástica nesses animais e pode ser usado de três a cinco dias ou, às vezes, até mais, um tempo mais prolongado, se for o caso. A Fazenda Pilar recomenda, que é um excelente produto. Depois que nós começamos a usar ele, foi fora de cedo. Melhorou muito aqui na Fazenda. Que bom que você está satisfeito, Wesley. A nossa Orofino agradece a recomendação. É para isso e muito mais que somos parceiros. A gente faz todo um trabalho aqui de treinamento, de orientação, junto com o veterinário da Fazenda, junto com os funcionários da Fazenda, trazendo tecnologia, trazendo produtos novos, trazendo informações. Então, isso é uma parceria. E essa mudança de temperatura, será que afeta as vias respiratórias dos bovinos? É sobre isso que a Bruna Guerreiro fala no próximo bloco. Não saia daí, que a gente volta já já. O Martins está cada vez mais junto de você, varejista. Estamos ainda mais conectados. No nosso atacado online, tem tudo para abastecer sua loja. São mais de 25 mil itens à sua disposição. E mais, o Martins te entrega de graça. Aproveite e faça já o seu pedido. Martins.com.br Juntos, cada um vale mais. Senepal da Conquista Apresenta 11º Leilão Genética Senepal MT Os melhores 60 touros da safra Senepal da Conquista prontos para a estação de monta. Oferta especial de 25 matrizes Senepal PO Todos os animais avaliados e com selo de qualidade. Dia 16 de agosto, domingo, às 14 horas, no canal Terra Viva. Senepal da Conquista Tomato Grosso Para o Brasil Colosso FC30 é potente no controle de parasitas no gado. A base de Fentium, Cipermetrina e 30% de Clorpirifos controla carrapato, bernes e moscas dos chifres. O Colosso FC30 pode ser utilizado com segurança no banho de imersão. O produto espalha por todo o corpo do animal e garante um controle mais eficiente dos parasitas. Colosso FC30 Mais concentração e eficácia Mais Colosso para os seus resultados Orofino em Campos está de volta com um recadinho do time de atendimento ao cliente. Olá pessoal, eu sou a Juliane Pires, analista de atendimento técnico da Orofino. A nossa equipe de atendimento está à sua disposição para tirar as suas dúvidas. Você pode perguntar sobre protocolos, manejos ou outras orientações técnicas. Então aproveite esse atendimento ágil e diferenciado. Fique ligado, você pode ligar de segunda a sexta-feira, das 8h às 5h da tarde, horário de Brasília, exceto feriados. Ah, e fique sempre ligado no Orofino em Campo. A gente sempre está aqui para tirar as dúvidas que chegam pelos nossos canais. Espero por você. Tchau! Eu tenho certeza, infelizmente, que você, produtor, já deve ter perdido algum animal com pneumonia. A Bruna fala agora sobre doenças respiratórias. Outra doença muito comum das fazendas em sistemas intensivos são as doenças respiratórias. Essa é uma doença muito grave que pode acometer um grande número de animais de uma vez só. E ele acontece principalmente naqueles animais mais jovens, onde tem mais desafio. Então são os animais mais jovens da sua fazenda onde essa doença vai estar mais presente e trazendo prejuízos para você, produtor, que está nos acompanhando. Então, por ser uma doença de rápida evolução e ela causar danos permanentes na vida produtiva do animal, a gente precisa ser muito efetivo, a gente precisa acertar no tratamento que a gente vai fazer para conseguir controlar essa doença e evitar com que ela traga mais prejuízos para a fazenda. Então, pensando nisso, a gente tem que estabelecer um tratamento efetivo nessas doenças, quando elas aparecerem nos animais jovens e também com menor frequência nos animais adultos. Mas a solução é a mesma para os dois casos. Depois a gente vai falar como funciona. Tinocão e Tinoquinho. Até parece dupla sertaneja, né? Só que não. Essa dupla aqui produz é leite. Tradição que é passada de pai para filho. Essa história começou com o meu pai, que ele adquiriu essa fazenda em 1953. Eu tinha nove anos de idade na época, não participava. E ele conseguiu passar para mim esse amor, esse gosto por fazenda de leite. Que eu, felizmente, consegui passar para o meu filho, que é a terceira geração. E é quem hoje está tomando conta e é quem está na frente de todos os empreendimentos grandes aqui. A fazenda Santo Antônio Barreiras fica em Minas Gerais e trabalha com gado holandês. No total, são 280 vacas em lactação, produzindo em média 6 mil quilos de leite por dia. O foco do nosso trabalho aqui é aumentar a produtividade dos animais a cada dia. Explorar o máximo do potencial genético que a gente já desenvolve aqui há vários anos. Nosso sistema atual é de semi-confinamento. Aqui é onde tudo começa. O bezerreiro argentino é um capricho só. Tem sombra, água fresca e muito conforto para as futuras produtoras de leite. Mas quem olha não imagina que o perigo pode morar no ambiente. A fase de cria das bezerras é crucial para todo o ciclo produtivo do animal. Qualquer problema que acontecer aqui pode impactá-la no futuro. Por isso é importante estar atento a doenças que podem acontecer nesta fase, como a pneumonia, que pode inclusive matar o animal. A pneumonia, por ter vários motivos, ela pode ser desde viral, bacteriana, inclusive também por corpos estranhos. Então ela tem vários motivos e pode ser precursora de outras doenças, porque o animal debilita e outras doenças oportunistas podem vir a cometer as bezerras também. Para identificar os sinais da pneumonia, é preciso observar os animais com frequência. Nós olhamos a temperatura do animal, a frequência cardíaca, também a mucosa, que representou que o animal estava febril, e a presença do catarro. Feito o diagnóstico, o tratamento deve ser imediato. Nesses animais, a veterinária aplicou o antimicrobiano resolutor e o antiinflamatório desflam. As bezerras também receberam o biobac para equilibrar a flora intestinal. Para ter eficácia, é preciso usar os produtos da forma correta. A gente não quer só vender produto, por isso que a gente está sempre junto com a fazenda, dando treinamentos, acompanhando muitas vezes os manejos, é importante, que às vezes é durante o manejo mesmo que o funcionário está fazendo, que a gente pode colaborar de alguma forma. Então é isso que a gente tenta fazer. O Orofino tem ajudado muita gente a identificar quais são os pontos que a gente ainda precisa melhorar, indicando para a gente talvez alguns tratamentos que nós não conhecíamos. É, pelo andar da carruagem, ou melhor, da bicicleta, o seu tinocão está tranquilo e confiante no futuro da fazenda. Eu moro em uma cidade grande, mas eu nunca tirei raízes daqui, gosto muito disso aqui. Aqui é que eu nasci e aqui é que eu quero morrer. E não vende por nada? Não, de jeito nenhum. Isso aqui é uma mina de ouro, que dá ouro, tá? É importante, né? Isso aqui tem que passar para os netos, para os bisnetos, se Deus quiser. E isso aqui vai ser de muitas gerações ainda, tomando conta disso aqui. É, Bruna, eu tenho certeza que o produtor está doido para anotar ou gravar na cabeça as soluções para o tratamento das doenças que você falou no programa de hoje. Então, não saia daí, que no próximo bloco a Bruna vai falar sobre tratamento. Dá tempo de você pegar um cafezinho, viu? Então, não saia daí, que no próximo bloco a Bruna vai falar sobre tratamento das doenças que você falou no programa de hoje. Então, não saia daí, que no próximo bloco a Bruna vai falar sobre tratamento das doenças que você falou no programa de hoje. Bruna vai falar sobre tratamento das doenças que você falou no programa de hoje. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Orofino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Quando o assunto é promover bem-estar e produtividade para o rebanho, é sempre melhor contar com um aliado que realmente entende do negócio. É por isso que o produtor usa e confia em Maxicam 2% da Orofino. Além de ser o anti-inflamatório à base de Miloxicam pioneiro do Brasil, Maxicam 2% tem testes registrados no mapa, eficácia comprovada a campo e é indicado para bovinos, equinos e suínos. Maxicam 2% também pode ser utilizado a longo prazo. Ajuda a melhorar os índices reprodutivos e possui grande ação anti-inflamatória, analgésica e anti-exudativa, o que contribui em protocolos contra mastites, afecções de cascos e doenças respiratórias. Ainda auxilia em casos de febre, retenção de placenta e edema de úbere. Tem baixo período de carência e não causa efeitos gastrointestinais. Por tudo isso, forma uma forte aliança com o produtor, resultando em um rebanho saudável e produtivo. Maxicam 2%. Só quem coloca a eficácia à prova pode garantir proteção ao rebanho. Estamos de volta com Orofino em Campo e você já baixou o aplicativo da Orofino no seu celular? Tem para Android, tem para iPhone, de graça, viu? Lá você pode, inclusive, solicitar a visita de um técnico da Orofino na sua propriedade. Legal, né? Então, baixe agora. Bruna, qual é o tratamento ou quais são os tratamentos para doenças de casco e doenças respiratórias? E agora, a melhor parte aqui do nosso bate-papo, nós vamos falar sobre as soluções, os tratamentos para essas duas doenças super importantes que aparecem aí nas fazendas de vocês que trabalham com gado de leite. Então, para compartilhar com vocês as soluções da Orofino, vamos falar primeiro dos problemas de casco? Então, nós falamos da importância e agora quero trazer a solução para vocês. Para combater as doenças de casco na sua fazenda, você precisa de um produto eficiente porque não é qualquer produto que consegue ter um bom efeito. Para essas situações, vocês vão trabalhar com Lactofur associado ao Maxican 2% da Orofino. Nossa, a dupla dinâmica aí, efetiva e forte para combater os problemas de casco. E lembrando que o Maxican 2% é um anti-inflamatório super seguro que você pode usar em qualquer categoria da fazenda e até mesmo em animais gestantes. Segundo ponto para a gente abordar são as doenças respiratórias. Para casos de doenças respiratórias na sua fazenda, você vai ter que ter na sua farmacinha o Resolutor associado ao Maxican 2%. Esse protocolo é certeiro em dose única para combater essas doenças respiratórias que vão trazer prejuízos para a sua fazenda. Então, fechamos aí nossa farmacinha veterinária para você. Então, nós temos que ter na fazenda Resolutor, Maxican, Lactofur para combater as principais doenças que vão aparecer na sua fazenda. E lembrando que esses produtos, a gente tem várias outras oportunidades para utilizar aí na fazenda. Conte com a ajuda da nossa equipe comercial. Nós temos uma ampla equipe que está aí a prontidão para acompanhar você na sua fazenda, trazer para vocês nossas soluções, fazer toda a parte de treinamento, ensinar como usa os produtos. Conte com a gente. Um abraço a todos. Precisa da ajuda de um técnico da Orofino? Então, entre em contato pelo nosso zap zap. Número está na tela, 16981818687. Tchêz, a conversa agora é com vocês. A dica de loja agropecuária é do Rio Grande do Sul. O Orofino em Campo está em três passos no Rio Grande do Sul. Nós viemos conhecer a comercial agropecuária Saracura, parceira da Orofino há mais de 30 anos. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que essa loja tem para te oferecer. Quem nos recebe é o Maurício, proprietário da loja. Ele é a terceira geração da família à frente do negócio. O principal foco nosso hoje é trazer produtos de ótimas qualidades. Trabalhamos com os melhores laboratórios do Brasil, entre eles a Orofino, que se destaca dentro da empresa. Mas, principalmente, trazer produtos de qualidade, com valor agregado nos produtos, e trazer aquela segurança para o nosso produtor rural, que é a nossa principal razão de existir hoje. Na Saracura, os profissionais do campo encontram soluções de A a Z para o rebanho e para a fazenda. Como eles costumam dizer por aqui, do prego ao maquinário. A gente tem uma linha completa, geração para pequenos animais, grandes animais, na área de pet, veterinária também. A Saracura disponibiliza de uma tele-entrega no perímetro urbano. O cliente liga aqui para um dos colaboradores que atende e a gente leva até a sua residência. Sendo os colaboradores internos e externos da loja, e contamos com a ampla assistência técnica dos laboratórios, que vão a campo, inclusive a Orofino, que sempre se faz presente. A Saracura é parceira da Orofino há mais de 30 anos. Aqui na loja, o produtor rural encontra todas as soluções da empresa. E na hora de buscar os produtos, o produtor pode ficar tranquilo, viu? Porque a equipe técnica capacita os balconistas com frequência para oferecer a melhor solução para te ajudar nos desafios aí do campo. Nosso compromisso é garantir que o cliente receba a orientação técnica correta no modo de aplicação e dosagem dos produtos. Nosso foco não é apenas na venda, mas sim em apoiar o produtor rural no campo. Isso fortalece a parceria com a Saracura, que é uma empresa com credibilidade e referência na região. Continuamos trabalhando com a Orofino pela credibilidade dos produtos no mercado brasileiro, mas principalmente pelos técnicos que nos assistem, que nos dão o suporte de vendas a campo e que faz com que nós cada dia cresçamos mais nessa parceria de Orofino e Saracura. Essa união de forças entre loja e indústria faz toda a diferença para os clientes. Este produtor rural é cliente há 20 anos e sempre busca soluções Orofino na Saracura. É uma empresa aqui dentro do município que você consegue de tudo. Tem os produtos Orofino, que você consegue com grande qualidade. Hoje o Orofino está no mercado e consegue ajudar muita gente no campo e aqui dentro da cidade, dentro da loja. E eles têm aqui, na verdade, vários diferencials, tem máquina, tem o que você precisa. E pelo visto a empresa vai longe. A próxima geração da família Frelin já está sendo preparada para o futuro dos negócios. Essa é a Saracura. Tradição e segurança desde 1969. Vamos relembrar as soluções que a Bruna indicou para os tratamentos de hoje? Lactofur, Resolutor e MaxiCAN 2%. Eu tenho certeza que esses produtos você encontra na Agropecuária Saracura e nas lojas parceiras da Orofino espalhadas por todo o país. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Sabadão está começando. Aproveite com a sua família, com seus amigos. Cuide-se, use máscara. E segunda, meio de meia e 8h15 da noite, horário de Brasília, a gente tem um novo encontro aqui na telinha do Terra Viva. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto